Quando a vida aqui está A nuvem negra Escuro o mundo Sou um dia cinza Eu ouço a sua alegria O mais claro sol Da sinfonia Temos pouco do infinito amor O que esfria a vida Presta meu calor Somos cores lentas de sabor Frase, solta, letra, leve a dor Sopro poemas Na janela da sua vida Um coração se abrirá Sopro poemas Na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará Não lamente as noites sem clarezas Não alimente a sede de alteza Não vá secar suas riquezas Pois teus olhos correm rios de franqueza Temos pouco do infinito amor O que esfria a vida O que esfria a vida Presta meu calor Somos cores lentas de sabor Frase, solta, letra, leve a dor Sopro poemas Na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará O amor não choverá Sopro poemas Na janela da sua vida Um coração se abrirá Sopro poemas Na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar Pro que eu disser flutuar No jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará Sopro poemas Na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar Sopro poemas Na janela da sua vida Pro que eu disser flutuar O jardim dos meus sonhos plantados Tua flor acordará O amor não choverá O amor não choverá Não chove aAntática Tua flor dá O amor não choverá O amor é uma vida O amor não choço